Que a doutora Alessandra tinha entrado, tinha os cortes, o desembargador, ele deu um parecer agora, tá? Ele disse o seguinte nesse parecer, que o prefeito tá na mão dele, o corte é o não, porque nós ainda não estivemos em negociação, em acordo, porque ele não se recebeu, a gente foi atrás dele e eu não quis mais negociar. Mas está marcado para terça-feira, às 9 horas, dia 3. O que que muda no movimento? Nada, pessoal, tá? Não muda nada. Porque enquanto a gente não sentar terça-feira, prefeitura, sindicatos e desembargador continuam do mesmo jeito, tá? Isso não é surpresa, mas eu tenho que passar pra vocês, porque daqui a pouco você tá na imprensa, né? Então, tá na mão do prefeito, assim como tá na mão do prefeito, nós reajustes, tá, pessoal? Então, muita tranquilidade, o movimento continua, terça-feira nós vamos sentar desembargador, prefeitura e sindicatos, tá? Qualquer dúvida nós vamos estar aqui, a advogada tá lá no Sintran já preparando um agrávio em cima, né? Dessa iluminar também que saiu hoje, mas continua do mesmo jeito, pessoal, não mudou nada, tá? E se ele cortar hoje, ele tem que colocar nas nossas contas amanhã. Luciano, compartilha, Luciano, mesmo por...